Pessoal, você sabia que a sua pala pode estar prejudicada por conta do encaixe dos seus dentes? Sabia não? Pois é, se a sua mordida não é encaixada, como é o caso de um paciente que tem a mordida classe 3, a mordida lá pra frente, que é um paciente que tem a deformidade delisquelética, ocorre um escape de ar, e esse escape de ar prejudica muito a adicção da pessoa, a pala. Nesses casos, principalmente, a gente encaminha pra fonoaudiologia, antes da cirurgia, pra já ter uma avaliação prévia, justamente da dificuldade da pala, antes da cirurgia e após a cirurgia também. Mas não para só por aí, não é só o paciente que tem a deformidade delisquelética, que tem o problema da pala, que tem ali a dificuldade pra falar. Pacientes que às vezes estão sem um dente, ou que tem um espaço muito grande entre os dentes, que a gente chama de diastema, também tem esse escape de ar, e acaba sendo algo bastante incômodo. Se você é um paciente que trabalha com um público, que precisa fazer reuniões ou palestras, e isso está te incomodando, ou mesmo que você não trabalhe nessa área, mas isso é algo que está te incomodando, saiba que pode ter a ver com a sua mordida e com os seus dentes, ok? Então, agende sua consulta com o especialista.